Música Entrevista do professor Plínio Corrêa de Oliveira Música Professor, pergunta-se em certos círculos da atualidade se a inovação pode trazer ao mundo mais progresso do que a tradição. Sendo V. Ex. o presidente de uma prestigiosa entidade que tem a tradição como um dos elementos que constitui seu lema, gostaríamos de conhecer sua autorizada resposta sobre esta importante questão para o esclarecimento dos nossos radio-ouvintes. A pergunta supõe uma espécie de antinomia entre inovação e tradição. Essa antinomia realmente não existe quando as coisas são postas nos seus verdadeiros termos. O que é que é a tradição? A tradição é a transmissão de valores culturais, valores morais, instituições de uma geração para outra. Essa transmissão comporta algo de imóvel, de estático, algo de estável, porém não de móvel e algo, por sua vez, que é móvel. Vamos dizer, mais uma vez, exemplificando com a família. Há traços da organização da família que são imóveis. Por exemplo, a indissolubilidade do vínculo conjugal resulta diretamente da ordem natural das coisas e não pode ser abolida jamais. É um valor da tradição conservar este princípio, conservar o hábito da indissolubilidade através das gerações. E, neste sentido, a imobilidade absoluta da tradição é um valor dela. É uma condição para o progresso. Porque, como é um princípio fixo da ordem natural das coisas, se nós formos abalar este princípio, abalamos a ordem humana na sua solidariedade com a ordem natural. E, com isso, derrocamos a ordem humana. Então, neste ponto, é um mérito da tradição veicular consigo valores e máximas perenes. Por outro lado, há certas coisas que, dentro da própria organização da família, nossos maiores fizeram, nós conservamos e acrescemos. Mas não são inteiramente fixos. Por exemplo, o modo pelo qual se celebram as festas nupciais. É conveniente que as haja. Uma tradição estabelece o modo pelo qual elas devem realizar-se. O povo se mostra, por exemplo, muito apegado ao belo símbolo do véu branco da noiva. Mas essas coisas que têm uma certa estabilidade e devem ter, é bom que ao longo das gerações se observem do mesmo modo, em rigor, podem ser reformadas. E uma tradição suficientemente flexível é capaz de abrir mão de algumas dessas coisas quando necessário. Mas com parcimônia, porque a continuidade ainda aí é um bem, embora não seja imobilidade absoluta. Mas há certas outras coisas muito contingentes, que devem ser renovadas de geração em geração. E nisto, a tradição deve ser ainda mais flexível. Assim, a tradição comporta o sucessivo aperfeiçoamento do progresso. Ela cria condições favoráveis ao progresso. A verdadeira tradição é a fonte do progresso. O verdadeiro progresso é o filho da tradição. Não há antinomia entre uma coisa e outra. Só vê antinomia entre tradição e progresso quem é evolucionista, e que acha que tudo no mundo é efêmero. Tudo é transitório, não há valores perenes de nenhuma ordem. Mas para quem como nós é anti-evolucionista, a tradição é condição de progresso. Bem entendido para um evolucionista, a tradição freia a evolução e é uma inimiga do progresso. Mas então, a civilização é um perpétuo destruir, para um renascer. Para nós não. Ela é um perpétuo construir, aproveitando tudo quanto as gerações do passado nos deixaram. Nos parece isto muito mais razoável. Legenda por Sônia Ruberti